Quando é que devemos usar reverb na melodia? Boa pergunta, mano. Cara, é o seguinte, quando você tem que usar reverb na melodia, quando você sentir que precisa, velho, você tem que ver qual é a estética. Reverb, ele cria como se estivesse sendo tocado num lugar, tá ligado? Então, o que eu gosto de imaginar é o seguinte, porra, em qual lugar essa... Essa... Esse... Sei lá, esse instrumento tocado seria da hora. Então, é o seguinte, quando é que você tem que usar reverb, mano? Você tem que imaginar, você tem que tocar o som e você tem que imaginar, tá ligado? Aquele instrumento que tá tocando o principal ali, o instrumento melódico, se ele... Em qual ambiente que ele vai se encaixar? Porque o reverb, na real, é uma simulação de ambiente, tá ligado, rapaziada? Acho que ninguém fala sobre isso, mas, mano, é uma simulação de ambiente. Então, tipo, se eu tô num ambiente como esse aqui, o reverb é bem pouquinho, tá ligado? Você não tem quase reverberação nenhuma. Mas se você estiver, por exemplo, tocando numa catedral ou num lugar onde tenha muito espaço, assim, livre, você imagina, tá ligado? Pô, com certeza vai ter um som mais espalhado. E aí você imagina cada coisa ali, velho. Você já vivenciou situações na sua vida que você esteve em diferentes ambientes. Tenta imaginar esses ambientes ouvindo o instrumento que você tá tocando. Se você... E aí você testa, tá ligado? Não tem, tipo, uma forma certa de você usar reverb em um instrumento, mano. Essa questão de mixagem é puramente criativa. Então, você tem que se desafiar. Você tem que ir lá e testar. Eu acho que testar... Antes você imagina, pô, isso aqui seria da hora numa sala mais expansiva. Aí você já vai pro reverb com a intenção, tá ligado? Você não vai na cega, mano. Você vai procurando atingir o resultado de uma sala grande, que é um som bem espalhado, tipo uma catedral, uma parada dessa, tá ligado? Então, a dica é... Mano, não existe fórmula certa, mas pense em que tipo de reverb você quer fazer pra aquele instrumento específico. E vá... Abra o plugin de reverb que você tiver aí e vá com uma determinada intenção. Não vá sem intenção nenhuma, porque senão você vai ficar dando... É tipo que nem cego em tiroteio, tá ligado? Dando tiro pra tudo quanto é lado, enfim. E não acertando nada, tá ligado? Então, mano, vai com intenção e testa. Se não ficar da hora, mano, tira, tá ligado? Não tem por que você manter uma coisa que não ficou da hora, beleza? Beleza?